Você se lembra daquela jovem que foi abordada em Anápolis por um bandido com uma faca, esse daí? Olha só, essa jovem foi abordada, ele está com uma faca, ele tenta levar o celular dela, ela se desespera, entra em luta corporal, continua reagindo contra esse ladrão. Olha só, que desespero dessa vítima e como ela consegue se safar. Você vai ver nas cenas logo em seguida, porque o ônibus, o transporte coletivo chega e aí é a brecha que ela encontra para sair correndo. Lucas Barbosa na tela novamente conosco, nós queremos saber o que aconteceu nesse caso, você tem informações atualizadas para a gente? Tenho sim, viu Luciana? Inclusive foram quase dois meses até a Polícia Civil de Anápolis conseguir chegar até esse homem da foto que você vai ver, que foi preso nessa segunda-feira, lá em Anápolis mesmo. Essa tentativa de roubo que deixou muita gente aflita, como você colocou bem aí, essa situação toda que a auxiliar de serviços gerais de 25 anos teve que lutar ali contra esse homem para proteger a vida, mas é claro que foi uma atitude ali que os próprios policiais recomendam que não seja feita, mas como ela mesma disse durante uma entrevista, porque no dia seguinte desse ocorrido, nós fomos até a cidade de Anápolis e conversamos com a auxiliar de serviços gerais, que disse que se não fosse esse ônibus, com essa atitude ali, com muita empatia por ela, do motorista de ter parado e feito ali a abertura das portas, e as outras pessoas chamando também para que ela fosse e ela ali conseguir se desvencilhar desse homem, correr para dentro do veículo, talvez o desfecho dessa história teria sido outro. Mas o fato é que a Polícia Civil de Anápolis conseguiu chegar até esse homem, que foi preso lá em Anápolis mesmo, nessa segunda-feira, mas isso aconteceu quase dois meses depois, porque esse crime, essa tentativa de roubo, foi no dia 12 de maio e, claro, a gente acompanha o caso do início ao fim, mostra o resultado aqui para você também. Devolvo vocês. Ok, Lucas, mais uma vez, muito obrigada pelas informações.